Oi, 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 pandeirios! Hoje a gente tá aqui junto com a Naná. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E, pessoal, hoje eu tô aqui no Marretão. Eu sou a Natasha, antes que vocês se confundam. Porque hoje, como vocês estão vendo, a gente vai jogar aqui com as skins invertidas, né, Naná? Sim! Então, gente, olha, eu tô aqui com a skin da Naná e a Naná tá com a minha skin. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora pra primeira partida! Gente, começou aqui! O que que você é, Naná? Ah, quer dizer, Natasha... Eu sou uma besta panda. Ih, agora ferrou, gente. Será que ela vai ficar boa só por ser eu? Aquelas, né? Ah, gente, vamos lá. Você não vai pegar, Naná. Ah, não vou? Até porque eu sou você e você não pode pegar você mesma. Ai, gente, bugou um negocinho ali, mas tudo bem. Tipo, não carregou ainda. E o povo já errou ali o saque. Nossa, todo mundo errou o saque. Será que tá todo mundo bugado? Ah, o meu desbogou agora. Gente, vamos lá. Que a Naná não vai pegar ninguém. Não vou, mas eu acabei de pegar a menina. Você pegou? Ah, não, gente. Peguei. Peguei a X, Jerossi, Sanderlani e Loss. Loss. Ela é Loss. Loss. Lolli. Lolli. Naná, não queria falar nada, mas eu já tô terminando um PC, tá? Ah, já tá? Eu não acredito, gente. Eu não acredito. Você é catupiru. Catupiru. Eu sempre falo catupiru. Peraí, gente. Peraí, peraí. Eu não vou salvar, Naná. Eu não vou? Não vai. Eu ativei meu espiante na taxa. Você não tem dó de mim, não, Natasha. Eu sei o que tá atrás dessas caixas, eu não sou burra. Que caixa? Que caixa? Ah, não, tá não. Ai, 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 gente. Não, peraí, acho que você tá aqui. Eu tô... Ah, você tá lá na menina, meu Deus. Eu sou muito larga. Nossa, você tem eu e a menina. Nossa, se a menina morrer, ferrou. É. Ferrou muito. E o ruim é que ela tá lá do outro lado do mapa, gente. Lá do outro lado do mapa. Acho que eu nem vou chegar lá. Natasha, você tá rindo. Você tá brincando. Ah, não, ela vai morrer, gente. Não vai dar tempo. Ah, a vida dela bugou. Ai, agora eu montei. Ferrouz, ferrouz, ferrouz. Só tem eu e a Naná, gente. Meu Deus. Uma pera, um sobrevivente e quatro PC. Eu versus a minha fake, gente. Ai, você que é. Posso ficar dando para a vibe, brincadeira. Ai, gente, meu Deus. Eu tô hackeando. Você não vai me achar. Ah, não vou? Não vai? Não vou? Não vai? Natasha. Ai, que medo, gente. Eu tô pensando que na hora de escapar, como só tem eu, eu vou fazer o bug. Você vai fazer o bug? É, gente, que tem um bug de escapar sem abrir a porta, que é mais rápido. Acho que você já fez esse vídeo, hein, Sandra? Acho que vai estar no seu canal que eu tinha visto o vídeo. Sim, 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 sim. Eu sou encomendor. E os computadores. Ai, Naná. Ai, eu já sei onde que tem dois computadores. Ah, mas eu... E eu já... Ai. Ah, não, gente. Se eu tivesse ficado quieta ainda... Ah, não. Ah, tem um pote aí que eu sei. Eita, eu tô presa. Ela ainda tá sambando na minha cara. Ah, gente. Congelei. Virei snurf. Você se pegou, Naná. É aqui, ó. Ah, não vale, gente. Vamos lá pra próxima partida. Você não vai pegar, Naná. Você não vai pegar, Naná. Gente, começou aqui. Bora lá, Naná. Vamos saquear. Vamos. Tá, então, gente. Esse mapa eu acho fácil de jogar ele. Achei o computador. É, esse mapa eu acho fácil também. Peraí, cadê? Eu acho que o Marreton tinha que lançar mais mapas. É. Tipo, um mapa mais colorido. Sei lá, eu acho que tá faltando. É, tipo, pensa assim. Oi, fake. Tudo bom? Você é uma fake. Você brincou pro meu coração. Nossa. Calma, calma. Eu esqueci do som que é aquela cantada do Neymar. Eu pude tentar cantar ela, mas eu esqueci. Eu da vida. Vamos lá, vamos hackear. Eu vou hackear de costa, porque eu sou linda. Eu também. Calma, eu vou hackeando de costa, porque somos lindas. Torine. Hashtag nova moda. Olha que... Nossa. Você tá dançando em cima do teclado. Tudo bom? Vamos lá. Boa, terminamos o primeiro. Vamos separar agora. Adeus, fake. Avisa quando tu achar um PC. Nossa, que susto. O menininho aqui. Achei. É do lado daquela sala que nós tavamos hackeando, sabe? Ah, acho que eu sei onde é que é. Tá, eu não tô achando. E, gente, entrou umas inscritas aqui, que é a Isabel, a Dudinha e a BD. A BD. É. BD GX Gá. Ui, a menina tá aqui na minha porta. Meu Deus, eu não tô achando PC. Sério, eu já fui em toda sala que geralmente tem. Eu acho que tem lá no meio. Meu Deus, a menina tá aqui, assim, no meu computador. Só que eu não quero sair daqui. Comecei ele. Tá. Quem tem o marretão que eu nem vi, na verdade? É a Dudinha? É a... É, a Dudinha. Achei aqui. Achei o BD. Achei o BD. Vou ajudar o BD. Gente, olha o corte de cabelo dele. Que chique. Parece aquele Zé Doguinho, sabe? Nossa. Ai, ai, gente. Eu vou lá. Ai, alguém errou. Foi lá no meio. É, foi lá no meio. Vamos lá. Ai, meu Deus. Drakiane. Terminei um, Naná. Eu tô três. Eu tô na metade de um. Tá, beleza. Eu vou procurar mais um aqui. Não achei aqui. Achei. Fica... Tem um lá naquela sala que tem um pote. Nossa, super expliquei. Nossa. Super ajudei, né? Já. Eu até sei onde que é, já. Achei o BD. Tá, tô aqui com a Isabel, então acho que vai ser bem fácil de hack-e-ar. Eu espero. Ih, ela errou. Ou eu. Não sei. Eu ainda não vi o marretão das caras. Tamo com sorte. Ai, ela tá aqui do meu lado. Sai daqui, BD. Meu Deus, fica me empurrando pra fora. O que que você já pega? Ela tá te pagando? Nossa. Achei. E o marretão tá aqui, nananananananananananananana. Nananananana. Socorro. Tá, eu acho que eu consegui olesar. O cara tem uma cara de mal. Né? Acho que eu consegui olesar a fera. Cadê tu? Eu tô hackeando aqui com o BD. 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 Ai, eu tô toda a faceta. Meu corpo. Gente, calma aí. Calma aí, calma. Legal que o carinha fica pulando do nada, né? Tipo, ninguém. Ah, carinha. Vamos pular. Gente do céu. Onde é que eu vou? Tá, eu tinha achado um PC, mas esquece. Não quero mais aqui. Eu vou lá, eu acho. Onde que a Isabel errou. Se vocês estiverem hackeando aí. Ai, eu não sei. Eu não sei onde é que eu tô. Nem sei onde é que tá. Achei. Achou onde? Eu tô hackeando aqui já, velho. Ui, a peça tá aqui. Ai, eu sei. É bem no lugar que eu tava, eu acho. Pera aí. Ou não. Não sei. Corre, Naná. Só corre. Tá, eu vou hackear aquele que eu tinha achado. Ela pegou o BD. Ixi. Eu vou me vingar do BD. Você não vai se vingar do BD? BD é uma pessoa muito boa, hein? Porque não. Tudo bom. Tá legal falar, ficar olhando pra ele e tipo, o que que tá acontecendo? Ah, não. A Isabel tá aqui comigo. Tomara que ela não erre. Vamos lá. Ok. Ai, ela tá atrás de mim. Corre, Naná. Tô nem aqui. Só corre. Aê! Abriram. Pra que porta tu vai? Eu vou pra aquela porta. Não, tem duas portas no mapa, Naná. Eu vou pra aquela porta. Eu vou pra aquela porta, aquela que quase todo mundo... não vai nela, sabe? Ai, eu não sei qual que é a porta. Eu tô indo naquela que fica, vamos dizer, na frente do mapa. Perto daquele lugar que... Isso aí, vem galerinha! Abre, não vai dar! Não, Naná. Meu Deus, eu tô vendo. Eu tô nessa janelinha. Deixa eu tentar enfiar nesse buraquinho aqui. Menina, eu tô aqui. Eu tô aqui. Ela não tá conseguindo pegar, Naná. Ela não tá conseguindo. Dudinha, você é linda. Eu acho que ela... Ela não me pegue. Eu acho que ela... Acha que eu sou você. Não, ela acha que você sou eu, por isso que ela não quer me pegar. Nossa, é verdade! Oh, não vale! Se enfia no buraquinho. Ai, calma. Nossa, ela tá nessa porta. Vamos lá pra outra. Pra outra. Eu vou estar indo na outra. Ou melhor... É, não. Eu vou pra outra também. Eu tô com medo de eu ir pra outra e ela ir junto, sabe? É. Eu tô aqui já, praticamente. Ah, então vai cruzando aí. Enquanto isso, eu dou um jeito de chegar aí. Mas eu tô sentindo que ela tá indo junto. Sei lá por quê. É, tipo... Ah, ela não tá mais apontando aqui, né? Ela tá lá na outra parte. Ou ela tá concentrada, tentando pegar o BD. Mas aí a gente vai ter que escapar sem o BD. Tadinho. Eu vou ajudar ele. Você vai? Meu Deus. Aqui. Oi? Eu acho que ela tá lá com o BD. Eu só acho. Ele era uma pessoa tão inocente entre nós. Não, vamos esperar. Será que ela vai vir? Se ela vir, a gente vai correndo. Pera aí. É. Ela não... Espera. Ela não tá por aqui. Ela não tá perto. Vamos esperar o BD. Se ele for capturado, não é esvaz. Se ele não for... Ou a gente vai sem ele. Só cabeça. Ah, mas acho que ela não pegou ele. Ela deve estar vindo pra cá, porque senão ela já devia ter pegado. Bora. Isso. Tchau, gente. Tchau, galera. Vamos ver. Eu quero espectar. Eu vou espectar. O BD. Ele tá indo pra porta, eu acho. Calma, peraí. Deixa eu ver. Ai, tem que ver o negócio. Isso. Vai, BD. Ele tá indo pela porta certa. Eu acho. Ai, tem que ser. Isso. Vai, vai, BD. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Vai, BD. Vai. Quer ver que a fera vai ser. Tomara que você já pegue. Você fica aí dando mole. É. A fera tá procurando ele. Tá. Ei, escapou. Boa. Olha só quem é a fera aqui. Oi, amiga. Tudo bom? Eu sou contente. Será que eu vou... Eu acho que eu vou ser bem nobe, gente. Porque eu tô vestida de naná. Ai. Ah, não. Eu sempre sou fera nesse mapa. Eu não sei como. Mas, gente. Eu sempre sou fera nesse mapa. Meu Deus. Não. É alguma coisa do destino que eu sempre sou fera nesse mapa. Eu fico até chocada. Tá. Mas a gente errou, tá? Alguém errou. Eu sinto que a pessoa tá aqui no armário escondidinha. Eu sabia. O meu instinto disse que você estava ali mesmo hoje em dia. Ai. O problema é que tem cápsula aqui. Esse mapa é meio complicado. Achei. Ah, não. Vai pro potinho, Peik. Você não vai ganhar, Natasha. Tá. Tomara que ninguém vai te salvar. Que eu tô de olho, hein. Eu não vou ficar guardando caixão. Opa, eu vi alguém aqui. Ah. Não, Peu, não. Quem você pegou? Menininho. O menininho. Ah, o bebê. Não, legal que eu decoro o nome de todo mundo assim. Dois toques, né? É o bebê. Ai, eu não tô conseguindo pular. Que ódio. Eu sinto que alguém tá indo te salvar. Não sei porquê. Ah, achei uma menininha aqui. Já vou pegar ela também. Ou é a Dudinha? É a Dudinha. Dudinha. Nossa, eu tô pegando todo mundo. Gente, tô com pouca vida. Eu vou morrer. Aqui tem uma menina, mas eu não consigo pegar ela. porque eu tô com outras em meu braço. Em meu braço. Tá, aí. Eu vou morrer. Eu sinto que você vai morrer mesmo. Morrer. Ai, sua porta não abre. Ai, gente, vamos lá. Eu sinto que eu vou conseguir ganhar. Aqui. Boa. Ô, Naná, agora você vai me ajudar, né? Ó, vou ajudar porque você é minha amiga. Isso aí. E porque eu sou você. A Isabel tá no celeiro. No segundo andar. Tá. Aqui, ó. Ai, ela salvou o BD, né? Ai. É. Mas ela tá lá no segundo andar. Ela tá debaixo dos trigos. Debaixo dos trigos? É esse daí, Natasha. Ih, ih, ih. Ai, corre, Tanasha. Corre, Tanasha. Peraí, peraí, peraí. Tô presa nesses troncos aqui. Ela fechou a porta. Ela fechou a cara na minha. Não, não. Ela fechou a cara na minha. Pera, cadê ela? Ela tá... Nossa. Ela tá debaixo de umas gramas, assim, de uns arbustos, sabe? Dentro de uma casa de... Opa. Debaixo. Isso, vai aí. Do lado direito, outro lado. Aqui? Isso. Aqui. É. Ai. Ai, boa. Ela caiu. Mas a outra pra compensar com a que... Misericórdia. Tá... Brutando aqui. Brutando. Eu nem sei se existe essa palavra, mas ok. O carinha tá lá no celeiro hackeando, enquanto isso, e a menina tá em uma casa de tijolos também, na mesma que eu fui pega, eu acho. Eu vou subir lá pra cima, porque tem um potinho ali em cima. Aqui. Você acha que ela deve tá fugindo? Ai, meu Deus. Não, bota pressão. Aí, vai ficar nesse quartinho fechadinha. Bonitinha. Ó, o carinha tá lá no celeiro hackeando, mó de boa, assim. Ele tá na metade do hacke. E a Dudinha? A Dudinha, ela tá... Tipo, na sala em que eu fui hackeada, assim, do lado da casa, sabe? Acho. Agora, ela tá nessa casa aí. Ela tá subindo os arbustos pra ir no teto. Cadê o menino que tava aqui? Ele tá... Ele tá... Ele tá na minha frente, jogando minha cara, que eu morri. Carinha chata. Natasha, aí. Aí. Pá. Viu? Ficou jogando minha cara, isso que dá. Eu acho que tem mais um lugar ali em cima, né, pra eu colocar. Eu acho. Não sei. A Dudinha tá em cima do telhado ainda. Ela tá planejando, como que vai salvar a Isabel? Ai, meu Deus. E ela tá também olhando pra mim, tipo, que pena. Tá, beleza. Ela tá no teto. Tá, a Isabel foi pega. Tá, vamos ver aqui. Eu vou tentar subir. O problema é que esse bicho aqui é muito lerdo. A Dudinha tá no primeiro andar. Ela tá, assim, no mesmo... Ela tá de frente eu, assim, tipo... Oi. Agora ela saiu da casa. Ai, meu Deus. Eu só tô procurando pra querer se me ajudar. Cadê? Eu não tô achando ninguém. Ai, meu Deus. Eu tô... Ela tá de frente daquela casa, Natatia, que você me pegou, sabe? Mas qual casa que eu te peguei? É uma de tijolo, de dois andares. De dois andares de tijolo? É. Mas eu tô aqui... Ai, ela salvou. Não, pera, a menina saiu. A menina é no primeiro andar. É aqui? Foi aqui que eu tinha... Aqui, achei ela! Pá! Nossa! Tá, agora só falta achar um lugar pra colocar ela. Eu acho que tem um aqui no celeiro, gente. É, tem um aqui no celeiro. Eu acho que tem um aqui no celeiro mesmo. Aê, aí! Consegui! Ganhei! Boa! Boa! E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like fantástico, se inscrevam no canal e no canal da Naná, que vai estar aí na descrição. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Uhul! O que é isso? O que você tá fazendo aí? Eu sou a estrela, Natasha. Eu falei. Tem um menino escondido embaixo da árvore. Não, eu sou a estrela. Envejosa? Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Não, eu sou a estrela. 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 Obrigado.